Música Bom dia cambada canal clandestino channel Nossa Acho que horas são aqui Cinco, dez são seis horas da manhã Cinco e cinquenta e sete Horário português Então o nosso Boné aqui do Nossa amiga aqui de Amaris, realidade de brazuca Bom, vamos preparar nossa Bicho de água Vamos abrir o nosso turno Vamos começar o nosso dia Um dia você já ligou o dele Diretamente aí de Braga, né? Portugal Vamos preparar Rapaz, achei paçoca aqui Paçoca Sem fazer propaganda Aqui a gente não ganha nada Paçoquinha Que top A gente gosta Bom, vamos ligar aqui Lá dar uma lavada na cara Tamanho da caixa da JBL ali Vamos ver o que eu comprei Só pra encher o saco aqui dentro Ave credo E já entra no hamster Logo de manhã Vamos preparar aqui Direito e vamos sair Bom, vamos saindo aí Bom dia Portugal Bom dia Amaris Que parada aqui Deixa eu pegar aqui Meu óculos Deixar aqui do lado Do lado Tem que tomar cuidado aqui Porque eu não conheço nada Pracinha principal aí Bom, tá acontecendo uma coisa legal ali O parado aqui Que a gente vem na casa do Do amigo do Do mundinho Nossa amiga agora também A gente chegou aí A gente faz amizade De qualquer canto Sabe o que dá Tem um lugar aqui Que é muito apertado Caramba Vai devagar aí E assim E aí E aí E aí E aí E aí Agora não sei se é por aqui Ah, isso aí, lindo Um casal de, 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 que segue o canal, né, mora, acho que eles moram aqui Desculpa aí se, né, eu não, agora eu esqueci o nome deles Mas parar, a gente passando, voltando pro caminhão, uma hora da manhã, cara O pessoal parou o carro assim, reconheceu o caminhão, né Um forte abraço pros dois aí, tava ele e a, e a, a esposa dele, a namorada dele, a esposa dele, não sei Mas muito legal, cara É, foi, tipo assim, já aconteceu, assim, das vezes que eu tô aqui em Portugal, aconteceu várias vezes Por nenhuma nem duas, né Igual eu tinha colocado até um post no Instagram aí, pra me agradecer, né É, não sei que parou aí e tudo mais, né É, brigadão de coração mesmo, assim Só pela coisa de, né, a pessoa dedicar 5 minutos a ela só pra parar lá pra dar um oi, né Acho que, acho que é muito legal Nem pro canal, nem nada, é, obviamente é por causa do canal, né, mas É, acho muito legal, cara, achei top Achei muito top Eu tô saindo agora de, o caminhão ficou lá, aqueles dias lá na, 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 pra arrumar, né Fui, duas semanas e alguma coisa aí pra arrumar Tem algumas coisinhas ainda pra fazer ainda Que aí eu vou fazer lá no, lá na Espanha E, vou carregar ali na, na Corunha, né Na Galícia E de lá é diretamente pra base, não, né, na Inglaterra, né Ah, esse aqui tá me lembrando muito, me lembra muito a Itália Vamos jogar muito estreito, vixi Vamos jogar muito estreito, vixi Mas muito, muito, muito estreito E aí E aí E aí Outra coisa Sempre fazendo aquela comparação Você vai nos lugares E tem a coisa de comparar Uma coisa com a outra O diesel deles aqui É caro Igual lá na Itália Parece ser bem alto Um e quase dois euros Aí aquela famosa coisa Vim pra cá e já vem com fome Bom chegar aqui e vim com fome Então ele foi em Portugal Passa uns três dias sem comer nada Vai Com a barriga na miséria mesmo Pra chegar e Comer daquele jeito De acordo Ontem fomos numa pastelaria Que tinha anos e anos que eu não comia pastel Braga, Barcelos Muitos anos que eu não comia pastel E sai da churrascarinha e entra na outra Cada um é melhor do que a outra Eu pra falar a verdade Eu nem deveria estar comendo assim Por causa de colesterol Esse negócio aí Carrado no remédio Faz muito top, cara Muito bom Comida muito boa Muito, muito boa A outra coisa A única coisa assim Que a gente é meio Perdeu o costume É o calor Que sai igual Saiu na Inglaterra Lá nove graus Mais ou menos Nove, dez graus E você chega aqui E tá trinta e tanto Cara Que calorão Corpo se a gente na hora Tem muitas capelas Tem muitas capelas assim Essas igrejinhas Essas capelinhas assim Quadradinhas Com as cruz Assim nas quatro pontas É da Endufe Empresa de transporte aqui Bem-vindo a Endufe Rendufe Trans Rendufe Não Rendufense Rendufense Trans Rendufense Rendufense E Rendufense Em Prendsense Rendufense Rendufense Entra Não Joinha Sub Isso Pô, acho que os caras que fazem nacional aqui Deve penar, viu, que só tem lugar apertado Só tem lugarzinho encrencado aqui Tem hora que o navegador manda entrar Uns bicos aí de rua aí Que eu falo assim, será, cara? Igual quando eu vim com ele Que eu fui descarregar Mas será que é aqui? Aí a coisa boa do Google Maps agora, né Você chega lá e já para perto ali Já naquela olhada e vê a empresa por cima, né Cara, a empresa é ali Mas você entra nas ruinhas e fala assim Que credo, hein Chansões Caminhão não entra, não, hein Carreira Tá, tá 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 Vamos lá. Pastelaria. Eu tenho que tomar cuidado nessas rotatórias, porque aqui tem uma... Eu pego o caminhão na oficina, quase que eu bato na saída da oficina lá. Tá bem na saída da oficina, quase que eu já dou uma cacetada nele. Aqui eu não tenho a visão da... Fica ruim de ver do lado de lá, né? Aqui tem umas junçãozinhas que não é assim, né? Tipo em T, que você chega aqui e você vê ali, né? Ela tá tipo pra trás aqui e o negócio ali não pega, né? Se vai, ó o primeiro acidente acontecendo em Portugal. Marcelos, Prado, Monção, Vila... Acho que é Vila Verde, né? Acho que é que eles vão virar aqui a esquerda. E eu tenho que virar a derecha. Aqui eu já vou por conta própria, né? Vamos botar o Maps aqui de novo. Vamos botar o Maps aqui de novo. O que tá falando pra virar aqui, cara? Nacional 205. E o medo de ficar travado? Vamos, né? Amazing. Vamos lá. Vamos lá. Vamos... Vamos lá. Vamos lá. Pronto, aqui agora não fala pra virar esquerdo Fala pra virar direita Nacional 205 Vamos seguir aqui Caraca, mano A outra passa por baixo aqui Paciência É por baixo aqui, aqui ela Tô com uma leve sensação Que eu tô girando igual bosta na água E eu tô com outra leve sensação Que ele vai me jogar lá onde eu tava antes Certeza Que ele vai me jogar lá onde eu tô Alguma coisa na minha cabeça tá falando que eu não deveria ter ido lá. A 11 Braga, um fala a 11 Braga, outro fala a Nacional 201 Lima Prado. Porque me falaram, me indicaram que daqui, passando por aqui, eu vou evitar não sei quanto de pedágio até lá em cima, até não sei aonde aqui. Beleza? Que aí esse daqui, se eu for... Se tem caminhão dá pra passar, né? Lima, Braga, Prado, Barcelos... Vamos que vamos! Vamos! Eu queria parar no supermercado de novo aqui pra comprar mais... Mais coisa pra levar, que aqui tem um monte de coisa aqui que tinha no Brasil que eu gostava. Achei bis! Aqueles... Chocolate, né? A parte das empresas aqui é bonita. As partes arrumadinhas... Vamos! 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 Vamos dar cola desse daí... Achei bis! Consegui achar bis aqui! Eu não acredito que eu estou vendo Bis, chocolate Bis 216 que eu não vou até chegar lá Tá a média de hora aí eu chegar lá para as 10 da manhã Tá a média de hora aí Tá a média de hora aí E 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 aí Maluca ali com a mala ali E aí 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 E aí